As lutas, elas contribuem para o nosso crescimento E as lutas são um incentivo para a nossa oração Sim, vem uma luta É automático isso Você joga, eu preciso orar mais Ok? Ore mais, mas não se condene Porque está escrito João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida Ele não foi mandado, o filho de Deus não foi enviado ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Se era para te condenar, não teria sentido a cruz de Cristo